Fudeu Fala galera, beleza? Pelão aqui Esse vídeo eu quero dedicar aos 500 amigos E também para os novos que ainda vão se inscrever, né? Lógico É... tipo, eu tô muito feliz pela nossa primeira conquista E sei que todo meu esforço e dedicação não tá sendo em vão Porque sei que a maioria já fiz rir, né? E esse é meu objetivo principal Amo todos vocês, principalmente aqueles que me apoiam Que me mandam críticas construtivas Que estão aqui toda quarta, sexta, sábado e domingo Foi difícil? Foi Enquanto parceiros meus, com 3 meses de canal Já tinham 500 amigos inscritos Eu fui chegar com 7 Tive parceiros que cresceram e esqueceram Meus pais nunca me apoiaram 100% Meu pai, quem já me apoiou mais Já minha mãe nem tanto Mas não discordo deles, pois eles querem meu bem Mas esse é meu sonho Esse é o meu destino E eu estou apostando minha vida nisso Sobre ganhar dinheiro com o Youtube Eu quero muito Mas pra mim manter E também manter o canal Porque pra mim Meu salário é ver que vocês gostam do que eu faço E sempre compartilhem os vídeos Comentem, deixem seu like Porque eu não estou afim de Esperar 7 meses pra chegar nos 1k, né? Mas Ao tudo é isso É o recado principal Eu só queria agradecer mesmo Muito obrigado Eu amo vocês 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 Eu amo vocês